Os trabalhadores sofrem uma ofensiva muito forte do empresariado e o empresariado tem seus representantes no poder legislativo. Então hoje nós temos algumas propostas tramitando no Congresso Nacional e que tem por objetivo retirar direitos, retirar conquistas dos trabalhadores. Uma dessas propostas é exatamente aquela que pretende definir, regular, por lei, o Instituto da Terceirização e sob esse pretexto acaba por vilipendiar direitos e conquistas dos trabalhadores. O trabalhador terceirizado é empregado de uma empresa. Porém, por ser empregado de uma empresa e essa empresa não ser aquela na qual ele vai desempenhar suas atividades, isso vai gerar uma série de problemas e complicações. Esse trabalhador passa a ter, por exemplo, uma dificuldade muito grande na identificação da sua entidade sindical. Ora, dou um exemplo. Um trabalhador que trabalha prestando serviços em um banco, mas não é empregado do banco, ele não será regido pelas normas conquistadas pelos bancários em um processo de negociação coletiva. Então, ele presta serviços no banco, mas ele não é bancário e ele não tem acesso aos benefícios e direitos garantidos no processo de negociação coletiva. Enfim, então, o setor da construção civil é outro exemplo disso. E aí você tem uma sucessão de empresas, um volume enorme de trabalhadores que não são empregados daquelas empresas para as quais eles trabalham. E aí você vê o resultado disso, uma enormidade de acidentes de trabalho, na quantidade absurda de mortes no segmento de trabalho. Por quê? Porque esses trabalhadores, uma vez terceirizados, tidos como terceirizados, não recebem uma informação adequada, não recebem um treinamento adequado e vão trabalhar nos mesmos postos de trabalho dos empregados da empresa, que esses recebem informação, recebem treinamento. Então, você está a título, tão somente de redução de custo, você está precarizando a relação de trabalho e você está não só prejudicando o trabalhador, mas prejudicando o próprio direito do trabalho que também é vilipendiado.